Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje a nossa receitinha vai ser mais uma receitinha daquelas de restos de sabonete que não podemos jogar fora, tá bom? Então a gente vai pegar todos os restos de sabonete e reconstruir um sabonete novo. Se você já gostou da receita, bora para o vídeo. Então meus amores, aqui você está vendo que tem vários sabonetes, vários sabonetes que a gente toma banho em uma semana e já não quer mais. Então eu vou juntar todo esse sabonete e vamos derreter e fazer outro, tá? Aí você sabe, como tem várias cores vai ficar um pouco diferente. Aqui ele já está todo ralado, tá? E a gente vai dissolver ele em banho-maria. A gente vai acrescentar apenas dois ingredientes porque eu quero que ele fique bem perfumado, bem cremoso e bem hidratante. E só tem sabonete aqui, tá? Então eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, né? Que é para hidratar a nossa pele e vai ser a nossa glicerina. Eu vou colocar também mais ou menos uma colher de sopa. Estou colocando no olhômetro, mas pode medir na colher. Uma colher de sopa de óleo de amêndoa doce, tá? Óleo de amêndoa é maravilhoso. E vou bater também no liquidificador porque eu não tenho paciência com fogo. Aqui, ó, já bati, tá? Tava quente. Bati, ó, foi rapidinho, tá? A gente que não tem tempo, não dá para ficar diluindo ele no fogo até, né? Bora colocar nas forminhas. Eu vou colocar uma forminha de redonda e outra quadrada. Meus amores, nunca mais vocês vão jogar restos de sabonete fora, tá bom? Bom, vocês não viram, mas a cor ficou totalmente uma cor assim, sem noção, por conta de várias cores que tava misturada de sabonete. Então, eu coloquei um corante lilás, tá? Mas, né, como eu não mostrei, é opcional, gente. Eu não gostei da cor que ficou todas as cores misturadas, tá? Então, eu coloquei um lilás, mas aí você coloca a cor que você quiser, o corante que você quiser. Eu posso deixar o link aqui na descrição, do corante que eu também, que eu usei, ele é caseiro, tá? Eu posso deixar o link aqui pra vocês. E aí, a gente vai esperar mais ou menos umas duas, três horas, porque quando dá certo, já endurece em duas, três horas, tá bom? E como aqui não foi água, não foi nada, vocês viram que eu apenas derreti, né? Acabei batendo no liquidificador pra adiantar, tá? Liquidificador já mói tudo rápido, então, já ficou mais fácil. Mas aí, você pode derreter com calma, né? Aliás, isso é uma terapia, né? Mas eu trabalho fora, meus amores, então, tem que ser tudo muito rápido. E aí, vocês podem derreter com calma, ó, tá? Ó, seis, sete, oito, nove, dez, onze sabonetes. Eu consegui fazer onze sabonetes. Esses sabonetes estão super perfumados, tá? Porque só tem sabonete aqui e óleo de amêndoa. Ele tá super cremoso, tá? Vale muito a pena. Olha o tanto de sabonete que eu não teria se eu tivesse pegado os sabonetes e jogado fora, tá bom? Bom, aqui estamos nós, ó. Olha isso aqui. Duas horas depois, olha isso. Gente, pedra, tá? As pessoas falam que faz o sabonete não fica igual de mercado. Fica sim, tá? Fica sim. Quanto menos você pôr de água, é melhor, tá? O mínimo de água possível, tá? Então, faz em banho-maria, que é pra não queimar, tá bom? O seu sabonete. Se você tiver aí uma panela que for esmaltada ou de aço inox, assim, é muito melhor também. Já ajuda, tá bom? Ter esse sabonete aí sem queimar. Fogo baixo, mexendo sempre, vai ajudar muito também, tá? Mas fica duro sim, tá? E aqui, ó, o sabonete super cremoso, super perfumado. Não jogamos mais fora. Tem como arrumar, tem como consertar, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se você puder e toque no sininho pro YouTube entender que o nosso vídeo é relevante, tá? E muita gente tá aprendendo com isso. E aí, ele recomenda, tá bom, meus amores? Então, eu vou deixar agora vocês com essa imagem maravilhosa. Olha que lindo esse sabonete, os desenhos, é maravilhoso. Essa forminha tem na chupi, tá bom, gente? Quem quiser comprar, ó, fica lindo o sabonete. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, a cidade da onde vocês estão falando, pra mim saber até onde meus vídeos estão indo. É isso, e até o próximo vídeo.